E salve rapaziada, tranquilaço com você, tá tendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal galerinha Hoje é o seguinte meus amigos, estou aqui dentro do All Stars Call Air Defense Porque no vídeo de hoje rapaziada, eu vim aí tá comentando com vocês que finalmente galerinha tivemos aí informações né cara No Discord do All Starsão, sim finalmente rapaziada, ontem aí eu tinha trazido pra vocês né cara Um vídeo falando que possivelmente essa semana poderíamos ter a update né rapaziada do All Starsão E ontem né cara, por ironia, eles postaram aí algo muito importante né rapaziada Lá no Discord do All Starsão e nesse vídeo aqui de hoje eu vou tá mostrando tudinho pra vocês Beleza? Então já peço pra você ficar até o final desse vídeo que eu tenho bastante coisa aí pra tá mostrando pra vocês Lá no Discord do All Starsão Só que antes, já peço muito aí cara o seu like nesse vídeo Se você também é novo cara, se inscreva, ativa o sininho, compartilha pros amigos também Porque conteúdo todos os dias, live, vídeo, church, então não perca tempo Já se inscreva, ativa o sininho e não esqueça de deixar aquele seu likezão pra poder ajudar E também pessoal, aquele recadinho top pra vocês Galera, tá querendo comprar Robux de confiança e de qualidade Ah, aprendo pra vocês a lojinha Resenha Store Aqui tem diversos preços de Robux que você pode tá aí adquirindo E não só isso tá pessoal, aqui também tem Game Pass, anime Fighters, Blocks Fruit, Fruta Permanente Anime Champions, Wall Starsão, Anime World também tá rapaziada E também Anime Defenders e outras e outras Game Pass que você pode tá adquirindo Pra você poder aí tá comprando né rapaziada, o seu Robux e também as suas Game Pass É muito simples, você vai vir aqui né pessoal ó, no como comprar, ele vai te mostrar aí o passo a passo aqui ó Pra você tá comprando e também né rapaziada, a forma de pagamento que vocês aí vão tá né Comprando as suas Game Pass e também os seus Robux E também rapaziada, entregas cara, 100% aí ó, de garantia ó Pessoal aqui ó, entregando totalmente aí pessoal, pra vocês E né, avaliação aí né rapaziada ó, muito boa, recomendada aí pra vocês beleza Então se vocês querem comprar aí Game Pass e Robux, cara vem aqui pra lojinha Resenha Store Tá beleza rapaziada, agora bora comentar aí sobre essas informações muito importantes né cara Que saiu lá no Discord do AllStarsão, beleza? Só que vamos ter que ir lá pro Discord né rapaziada, porque se encontra todas as informações lá Então partiu! Três dias depois Tá, prontinho pessoal, já estou aqui no Discord do AllStars tá, isso aqui é o oficial mesmo tá bom Então vamos lá rapaziada, cara, tudo começa por aqui pessoal ó Vocês podem perceber ó, dia 22 de julho né, que foi ontem né Então vamos lá rapaziada, tudo começa por essa imagem aqui né rapaziada E por, cara, por incrível que pareça, quem postou essa imagem foi simplesmente o Madão né cara O Madão aí, ele postou aí né cara A gente sabe que o Madão aí, ele é um dos criadores né rapaziada do AllStarsão Ele sempre trazia update aí pra gente né cara É claro que quando tinha ele na update, cara o jogo era muito mais divertido Mas me parece que ele tá ressurgindo aí hein rapaziada Tá achando que ele tá querendo voltar aí de novo pro AllStarsão viu E aí pessoal, ele simplesmente postou aqui né cara Essa imagem aqui né pessoal Eu não sei se tem alguma referência assim por ser pra ele né cara Se é ele voltando, alguma coisa assim Mas isso é muito importante né cara Ver que ele continua né pessoal Envolvido no jogo ainda né E aí cara surgiu algo que é muito legal né rapaziada Que foi o seguinte Ele simplesmente criou tá pessoal Ele criou aí o evento né pessoal Aqui ó Como vocês podem perceber ele criou o evento Que vai ter aí né pessoal Um ultra raro personagem né Vai ter um ultra personagem raro Tá pessoal Chegando dentro do jogo Tá assim, não chegando dentro do jogo né Vai ter um sorteio tá pessoal De um mega raro personagem aí Chegando aí pra quem for o vencedor E como vocês podem perceber tá rapaziada Já tem 40 mil Sim já tem 40 mil pessoas participando E cara E tem uma duração de 6 dias tá pessoal Sim tem 6 dias de duração o evento Então cara basicamente Isso daqui vai chegar a umas 100 mil né Eu acho que vai bater umas 100 mil pessoas aí Facilmente participando do sorteio tá pessoal Eu já participei já Já cliquei aqui tá pessoal Pra tá participando Aqui ó Como vocês podem perceber O sorteio vai ser no dia 29 né pessoal Dia 29 de julho Às 4h51 né Que vai ser aí o sorteio Beleza Aí pessoal Continuando aqui né cara Aqui não tem nada tá pessoal Aqui é quando você clica aqui Pra poder A senhora só ignora aqui a mensagem tá E aqui pessoal É uma informação muito importante né cara É o Naive né O Naive não O Fruit Ele falou que Ele vai soltar umas premiações né Ele vai soltar uns sorteios né Que no caso é isso aqui Durante a semana aí né pessoal Até o grande anúncio tá pessoal Então O que acontece Ele vai fazer mini jogos né pessoal Mini jogos aí pra todo mundo Até eles soltarem o grande anúncio Que deve ser aí Alguma questão de um novo All Starsão né pessoal Pode ser que seja isso Ou não sei Mas claramente deve ser isso mesmo tá pessoal Deve ser aí É O novo All Starsão chegando aí Pra dentro É Do Roblox Beleza Então assim rapaziada Finalmente tivemos aí Informações né cara De quando que vai sair A De quando que vai ter né pessoal Esse mega anunciamento né Basicamente vai ser aqui né pessoal No dia 29 É De julho né pessoal Que vai ser Esse mega anúncio né Tudo indica que vai ser isso tá pessoal Que vai ser Esse Mega anúncio aí Que O Fruit tá prometendo E também pessoal Uma outra informação muito importante tá É A respeito da update agora tá O que acontece rapaziada O Navy cara Ele soltou aqui Uma mensagem muito importante Que é o seguinte né Ele falou que Tinham dois contribuidores né cara Trabalhando muito firme Pra update Só que infelizmente né cara Eles sofreram aí Aquele ataque cibernético né pessoal Vocês ficaram sabendo aí Que teve uma Que teve uma Um ataque cibernético aí Que Teve um apagão né Um apagão cibernético E Pelo que o Navy falou cara Esses dois contribuidores Acabaram sofrendo Esse Esse apagão também tá pessoal Então Por esse motivo Que é o update né cara Que ele prometeu né O Navy prometeu Até agora não chegou tá pessoal Lembrando rapaziada Que Basicamente As duas coisas são diferentes A gente tá pessoal O que o que acontece O Navy Ele trai Ele tá Querendo trazer um update aí De De coisa né pessoal De Jody né Que é o O personagem aqui né Que é o Johnny Jody Stars E o Navy E o Fruit né pessoal Ele tá aí Querendo anunciar Algo muito grande né pessoal Então Provavelmente Podemos ter aí né pessoal Uma update né cara Nesse final de semana Pra poder chegar aqui O novo personagem Sete estrelas E depois né rapaziada Ter esse mega anúncio aí Que o Fruit tá prometendo Vamos ver como é que vai ser né rapaziada Todo esse desenrolar aí Mas Aqui também tá o motivo né pessoal Do porquê né Cara Até agora Essa update não chegou né Porque infelizmente Os dois rapazes aí Que trabalham né cara Como que Como contribuidores Acabaram sofrendo aí Esse apagão também Beleza Mas vamos ver né rapaziada Eu tô bem ansioso aí né Principalmente depois de ver o Madão Aqui né pessoal O Madão aí Postando alguma coisa né cara No grupo A gente sabe que o Madão É um cara Pô Que gosta muito do jogo né rapaziada Quando trazer update Era sempre update boa Mas vamos ver né cara Torcer pra que Esse mega anúncio Seja algo bem Bem grande mesmo Pra poder ser a Virada de chave Do jogo Beleza Mas e aí rapaziada Você ficou mais ansioso agora cara De ver o Madão aí Voltando aí A postar alguma coisa Ou você ainda tá com um pezinho Atrás ainda Sobre esse mega anúncio Do All Starzão Comenta aí Queira saber sua opinião E é isso aí pessoal Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E fui Tchau Tchau Tchau